Fala pessoal, continuam as previsões aqui para o símbolo de leão, do dia 1º ao dia 10 de julho, mês 7 de 2019. Bom, passado esse ciclo de indefinições, uma mente confusa para os leoninos, que agora Mercúrio e Marte estão juntos no símbolo de vocês, leão, isso indica que vocês vão ter mais uma flecha, uma direção, um motivo de assertividade, vocês vão estar mais ousados para realizar as coisas, para fazer as coisas acontecerem. Então procure se comunicar mais, com clareza, para não dar margem a mal entendidos. Então é um mês bom para vocês estarem se comunicando, porque Mercúrio e Marte estarão no símbolo de leão. Então isso vai proporcionar para vocês uma comunicação mais assertiva, mais clara, mas tem que ser claro para não gerar mal entendido. Um abraço para vocês leoninos e leoninas, gostou? Dá um like, compartilha, aciona o sininho para receber notificações do canal Neófito do Eremita, do Mago Paulo. Um abraço para vocês, tudo de bom para vocês.